Vamos agora partir para o dimensionamento de nossa iluminação. Como você sabe, através do perímetro a gente vai calcular o quê? As tomadas. Porém, através da área, a gente vai calcular a nossa iluminação. Então, vamos aqui comigo. Vamos pegar do nosso quarto, que já está aqui construído, já está delimitado. Então, ele tem como área 14,7 metros quadrados. E, pela norma, velho, NBS 5410, você tem que seguir um padrão. Como é que funciona? Esses 14,7 têm que ser subdivididos. Então, deixa eu copiar. Vou botar aqui do lado, só para efeito de cálculo, só para representação. Vamos botar aqui, a área, eu tenho 14,7. E eu tenho que subdividir isso da seguinte forma. Primeiro, você vai colocar 6 metros quadrados e depois vai dividir de 4 em 4. Então, 6 mais 4 dá 10, mais 4, 14, mais 0,7, que foi o que sobrou. Esse 0,7, como é menor de 4, eu posso desconsiderar. Beleza? Então, é muito importante isso, galera. Toda vez que você encontrar um valor quebrado, fracionado, por exemplo, se eu tivesse encontrado 15, seria 6 mais 4, mais 4, mais 1. desconsidera. Então, sempre começa com 6 e depois vai de 4 em 4. Feito isso, você encontrou aqui os seus valores, você vai ter a representação deles. Então, é o seguinte, a cada 6 metros quadrados, você vai ter 100 VA. E a cada 4 metros quadrados, você vai ter 60 VA. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 metros 100, mais 60, mais 60. Como você sabe, eu fiz com muita, já fiz de cabeça. 100 mais 120, 220 VA. Então, essa aqui vai ser minha potência total. 220 VA. É a potência da iluminação. E aí você me diz, Diego, Eu posso comprar vários tipos de lâmpada para compor esse projeto. É claro, eu posso comprar uma lâmpada apenas de 250. Eu posso comprar duas lâmpadas de 100 e pouco. Eu posso comprar três lâmpadas de 80. Como você vai subdividir essa potência? Você que escolhe. Beleza? Então, vamos aqui considerar a realidade do seu mercado. Isso é muito importante. Você tem que colocar as lâmpadas de acordo com o que você tem no seu mercado. Ah, Diego, mas eu vou fazer um super projeto luminotécnico, colocar muita lâmpada, vou botar sanca. Beleza? Não importa, mas esse aqui é o cálculo base para você ter condições de iluminar corretamente o seu projeto. Então, eu vou deletar esse meu texto aqui, por exemplo, e vou agora fazer a representação do meu ponto de luz. Vamos supor que eu vou pegar a ferramenta de retângulo, tá bom? Vou botar aqui retângulo. Eu vou botar aqui o retângulo no meio. Pronto, aqui está minha lâmpada fluorescente. E, além dela, eu vou colocar mais dois pontos de luz. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer um spot de luz aqui. Então, eu botei um spot aqui. E eu vou também colocar um spot do outro lado. Eu vou fazer simplesmente uma diferença aqui na minha simbologia. Tem muita gente que já fica, poxa, Diego, mas como é a questão dos símbolos no projeto elétrico? Velho, é o seguinte, preste atenção. A norma de projeto elétrico era a NBS 5444, a norma dos símbolos de projeto elétrico. Porém, ela entrou em desuso, não teve mais atualização, tá bom? Então, o que a norma prevê, o que a gente tem aí definido, é que os símbolos que você inserir, que você atribuir no seu projeto, é muito importante que você coloque eles no quadro de legenda, tá bom? Então, aqui, vou colocar essa iluminação aqui, duas lâmpadas de 100 watts. Então, dentro desse ponto, eu vou ter aqui duas lâmpadas de 100 watts, ou sem VA, tanto faz, tá? Para a iluminação, watts e VA é a mesma coisa. E eu vou ter aqui mais, sei lá, 10, 20 watts de cada uma dessas lâmpadas aqui, beleza? Esse dormitório aqui abaixo, provavelmente vai ser muito próximo, Ah, vai ser o mesmo dimensionamento, até porque são quartos espelhados, então, vou fazer aqui até uma cópia, tá vendo? CO, vou clicar aqui no mesmo elemento, no meu elemento, na minha posição, e coloco aqui embaixo, ótimo. Sendo que acabou que esse quarto não tem ar-condicionado, né? Coitado, velho. Então, vamos copiar e colar aqui também, então, copy. Peguei aqui ar-condicionado, botei aqui também, ótimo. Em seguida, você vai fazer para o seu banheiro, para a sua cozinha, para a sua sala de estar. Qual o detalhe? Se você encontra um elemento, um ambiente, como um banheiro, vê só, onde a sua área é inferior a 6 metros quadrados, aqui, vamos ver aqui esse banheiro. Deu 6 metros quadrados, 6 metros quadrados ou inferior, você vai ter que colocar, pelo menos, 100 watts. Então, é o que a norma prevê. Se você encontra um ambiente menor que 6, você coloca aí os mesmos 100 watts. Então, eu vou clicar aqui no meu elemento, vou posicionar aqui, senão que agora eu não vou ter mais duas lâmpadas de 100, eu vou ter uma única lâmpada de 100, beleza? Depois você vai para a sala de estar e aí finaliza com a sua cozinha. Então, vamos aqui para a nossa sala de estar. Ferramenta área. Você já está ligado, velho. Se eu tivesse sido mais organizado, tivesse anotado tudo aí, eu não teria esse retrabalho, né? Então, vamos aqui, ó. Área 25.90. Então, como é que eu subdivido isso? 25 menos 6, 19. Eu geralmente faço assim, ó. Olha o pulo do gato. Isso aqui é gente que já faz há muito tempo, tá? Então, 25,9 eu subtraio de 6. Deu 19,9. E o que é que eu faço? Eu vou dividir por 4. Por quê? Porque é a constante. Então, eu vou ter a lei 5. Ah, Diego, que números são esses? Vem aqui comigo. Preste atenção. Eu encontrei 5 vezes a repetição do 4, ou seja, 5 vezes 60 watts, 300. Mais aqueles 6 mais quadrados que eu tirei do início. Então, mais 100, 400 watts. Caraca, Diego, foi muito rápido. Me explica de novo? Claro que sim, meu querido. Eu estou aqui para isso. Então, 25,9 é o total da nossa área. Como eu sei que a minha função matemática é o primeiro que eu vou excluir os 6 mais quadrados, então, eu já excluo logo, menos 6, só para dizer 9,9. E aí, eu quero encontrar quantos numerais de 4 eu vou estar encontrando, né? Para poder, enfim, multiplicar por 60. Então, eu divido por 4. Vou encontrar aqui 4,975, ou seja, 5. Então, eu vou encontrar 5 vezes o numeral 4. Se eu encontrei 5 vezes, eu multiplico por 60 e somo mais 100 que eu já tirei do início. 400 watts. Então, basta você colocar aqui, ó, duas lâmpadas, dois pontos aqui de 200, que você já matou a iluminação da sua sala. Obviamente que você é um cara organizado e vai fazer uma iluminação massa. Vai botar sanca, vai botar roda-teto, vai botar esporte, vai botar um bocado de coisa. Mas, se for um projeto também simples, isso aqui já mata a sua situação. E para finalizar, para a nossa cozinhazinha. Então, cozinhazinha, por ser área molhada, não altera em nada, tá bom? A iluminação. 13,95. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 mais 4, 10. 13,95 ficou bem próximo de 4. Você pode estar considerando aí, beleza? Então, eu vou ter aqui os mesmos 220 watts, beleza? Então, eu vou estar colocando aqui também duas lâmpadas e faço aqui a minha iluminação. Qual o detalhe? Eu vou estar rotacionando aqui, né? Para poder deixar aqui o meu projeto mais organizado. Então, eu vou fechar aqui, ó, rotacionar. Vamos posicionar aqui. E um outro detalhe também. Como esse elemento é bem compridão, é interessante que você coloque ele aqui, mas separado, tá? E se você quiser botar uma ponta de iluminação maior, vamos supor, aqui na minha cozinha, eu quero botar mais do que eu precisava. Você pode? Claro que sim. Sendo que tem, velho, um detalhe para você poder locar os pontos de iluminação corretamente. E esse pôr do gato, eu só vou dar para você na nossa próxima aula. A gente só botou a louca aqui, mas tem sim a forma de você medir e saber exatamente o ponto que deve ser furado lá para você colocar a sua caixa de passagem, você botar ali o seu ponto de iluminação. Em seguida, a gente vai entrar aqui dentro do esquema de filar. Um forte abraço e até lá.